Estou aqui em Curitiba, na Vale Sul, com o Marcelão, que acabou de fazer a compra do carro do Vandy, a camionete do Vandy S10, muito bonita, a gente vai poder mostrar para vocês daqui a pouquinho, e o Vandy também está aqui para fazer a entrega oficial, e depois daqui nós vamos lá para a casa do Vandy, comer aquele churrasco e bater aquele papo. Vandy, pode fazer a entrega. Está aqui a entrega da chave. Boa! Obrigado. Parabéns, 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 parabéns. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Churrasco Papurada, e hoje muito especial, o meu grande amigo e irmão Vanderlei Silva. Cadê a plateia, cadê a plateia? Eu queria agradecer muito, porque eu fiz as perguntas no Instagram, e vocês mandaram muitas, selecionei algumas, e hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu queria apresentar também o Bruno, nosso assador. O Bruno foi chamado de última hora, porque o teu cunhado estava aqui. Estava aqui, mas aí ele teve que sair, né? Teve que sair ou ele cansou de esperar? Foi para a praia surfar, né? É. Aí ele falou, eu tenho que ir para a praia. E aí o Bruno chegou. O Bruno chegou, o Bruno não surfa, né? Chegou e veio. Que bom, que bom. Então fechou. Só queria agradecer ao Bruno, a toda a plateia também. Aqui ó, olha aqui, olha aqui. Patrocinador oficial aqui, Dida, que vai entrar na conversa daqui a pouco. E queria agradecer muito aí a Vanderlei, foi um recorde, porque eu sempre faço antes de começar, quando era do Insta. Faço uma perguntinha, aquela coisa básica, e foi muitas. Foi mais de 250. Vamos brincar bastante, eu selecionei algumas para poder começar. Então já começa com... Essa aqui foi o Fábio Guerê. O Fábio Guerê é o nosso amigo comediante. Ele sempre quer participar, porque ele nunca aparece no Instagram. Ele tem poucos seguidores. Muito poucos. Então ele sempre quer aparecer. Então a gente dá uma moralzinha para ele. Ele é um bom comediante. É, é um bom roteirista. Aí ele botou assim ó, ele já quer brincar. Ele falou assim ó, o Botox deu errado? Como o Botox deu errado? Eu não sei. A pergunta tá feita. Botox, Botox. E agora? Como é que a gente faz? Botox é coisa do passado. Agora nós estamos falando de harmonização facial. Só um procedimento. Mas em que sentido ele tá querendo falar isso? Eu não entendi também. Foi exatamente isso aqui ó. O Botox deu errado? É o que ele botou. Não posso complementar o negócio. Sexta-feira essa hora já deve tá bebo. É né? Como bebe né aqui. Nossa! Enquanto bebe né? Enquanto bebe. Enquanto bebe. Fiquei com pena dele outro dia. Porque não é pena, mas é nosso amigo. Falou que tava com problema no... Ah é? De novo? De novo né? De novo? Você não sabe? Aí ó, Verdun, pô tu não tem como me ajudar. Eu falei, pô Dizão, eu não sou médico. Eu não posso te ajudar. Não sou médico. Daí ele pô, mas eu queria te mandar uma foto. Eu falei. Um fotinho do rei. Nem me viu. Daí eu falei que não. Deixamos assim. Acho que ele tá melhor. Pra mim nunca propuseram esse tipo de coisa. Por que ele propôs isso pra você? Eu não entendi também. Ele tem umas coisinhas aí, entendeu? É só ele? Mas tem outra pessoa que mandou. Vamos falar dos patrocinadores. Boa ideia. Patrocinadores. A gente foi hoje no Carina. No Carina que é um espetáculo. Que tem quanto tempo? 45 anos de tradição. 45 anos de tradição. O hambúrguer deles é um hambúrguer fantástico. Realmente o hambúrguer deles é comparado aqui em Curitiba com o hambúrguer do Madeira. Que é o líder de mercado no Brasil todo. O Carina também tá ali, né? A comida deles é muito boa. Próximo patrocinador que apoiou a gente bastante. Foi o bovino nobre. Bovino nobre. A gente vai comer a carne do bovino nobre, né? Isso. E nós tô patrocinando aí, ó. Só carne bonita e realmente quero ver se vai tá boa mesmo. E também agradecer a Chevrolet. A Vale Sul. Vale Sul. Vamos parar de falar do Merchan. Agora vamos falar de história que é o que o povo quer ouvir. Ah é? Merchan já é? Quando eu vejo churrasco papo furado... A maioria do Merchan é legal, mas eu gosto de ver as histórias. Sim. Eu tava vendo o teu churrasco papo furado com fogaça. Muito legal. Foi interessante. Porque eu aprendi algumas coisas muito legais com ele, né? Por exemplo, ele falou que ele começou a fazer Crave Magá com o filho dele. É. Aí eu falei... Ele era do Muay Thai, né? Mas por que você foi fazer Crave Magá com o filho? Aí ele falou que ele queria fazer uma arte que ele também não sabia. Porque daí ele ia fazer junto com o filho. Não ia ficar opinando. Não, faz assim. É. Eu achei muito interessante. Porque geralmente quando a gente tá com o filho da gente, a gente quer ficar corrigindo, a gente quer que ele seja perfeito. É normal isso aí. É normal, né? Então, mas eu achei muito legal essa atitude dele de começar uma arte diferente. Pô, que legal. Eu também gostei. Eu tava pensando, de repente, gostar de fazer capoeira. Vou fazer uma aula lá com a Negabet. Com a Negabet, capoeira? Com a Negabet. A Negabet tem os cursos. Não, é o gingado dele. Ele tem a malícia. O Felipe, eu vi o Felipe fazendo uma aula virtual junto com a Cris Borg. E aí lá nos Estados Unidos, ele que morou 15 anos na Espanha, né? Levou a cultura do Brasil pra lá e agora tá levando a cultura pros Estados Unidos. Os americanos todos batendo palminha, gingando. Então, a capoeira, ela leva a música, ela leva o nosso estilo de vida, o nosso gingado. Realmente, quem tem contato com um cara como ele... É, e a gente pode trazer pro Churrasco Populado sobre a vida pessoal dele ou não? Vamos deixar assim, vamos deixar só no grupo. A gente tem um grupo que se chama, todo mundo já sabe, que é o Campeão Só Anda Com Campeão. Aí a gente tá fazendo uma campanha pra conseguir uma namorada pro meu irmão. Que faz um tempo já que ele não tem um rei faz tempo. Que não tem namorada, né? Que não tem namorada. É. Mas, o que que tu acha assim? A gente pode ajudar ele? Podemos colocar... A gente tem aqueles caras que faz o negócio no vídeo, que coloca a foto do cara e clique aqui, sabe? Mas tem a manha ali? Tem a manha? O nosso Cameramaker sabe o que faz? Será que ele tem a manha? Morou muito tempo na... Será que se você pedir um link de uma coisa, ele coloca? Ah, óbvio. Coloca? Se eu pedir pra você um link do YouTube, você coloca ou não? Claro. Ah, não. Não, mas... Já pensei. Não, não. Deixa assim. Esse vídeo daqui a pouco eu falo pra vocês. Pula, 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 pula. O Rafael quer saber, né? Porque esse quadro chama O Povo quer saber. Até porque eu esqueci de fazer a chamada, né? O Povo quer saber. Pergunta pra ele quem esperou ele e como é que tu procura a academia. Primeira vez. Eu comecei na academia pelo mesmo motivo que você, eu acho. Porque foi o meu irmão que começou a treinar, né? Meu irmão começou a fazer capoeira na época. Ele fazia capoeira e meu irmão era um cara boa pinta. E começou a ficar bem, começou a fazer musculação. Aí eu falei, pô, vou começar a fazer capoeira também. Porque eu era meio gordinho, né? Porque eu era meio gordinho. Aí eu falei, vou começar a fazer capoeira porque eu emagreço. Só que aí eu fui na academia de capoeira e era 65 reais a mensalidade. E na mesma rua tinha chute box, que era 45. E na época eu acho que a academia é academia. É tudo igual. É. E por isso que eu entrei no chute box, que é uns 20 reais. Boa. Eu gostei, gostei da sua resposta. Que é uma resposta resumida. Quem quer saber aqui, o Alarcol quer saber. Quem ele admira na luta e quem ele não curte também no mundo da luta? Então, quem eu gosto... Quem eu não gosto... Quem eu não gosto... Quem eu não gosto... É, começa com quem tu não gosta. Quem não gosta no mundo da luta. É. É que na verdade, agora já ficando mais velho, a gente vai entendendo o estilo de cada um. O posicionamento de cada um. Cada um tem um jeito que fala, um jeito que age, né? Se promove de um jeito. Então, pra ele... Eu vou adiar mais pelo fato de estar lutando. Hoje em dia que tu entende mais agora... Mais um que ficou assim... Pai, esse cara é chato. É um cara chato. Não, é. Eu tenho uma desavença com ele que é o Belfort, né? É. Eu não gosto dele particularmente, assim. O cara fala, ah, você não gosta dele. Eu falei, cara, gostar, gostar, gostar. Mas eu gosto da minha mãe, cara. E olhe lá, cara. Que às vezes a velha me enche o saco. Entendeu? Se perguntar pra 10 lutadores, se tu gosta do Belfort, quantos vão responder que sim gostam? Então, é. Alguns gostam, alguns não, né? Não, mas de 10, quantos? Pra ter uma noção. Ah, não sei. Tem que perguntar pros 10 se eu não sabia. É. Não é muito bem que isso, né? Não é, né? É. Cada um faz a sua. Cada um faz a sua. E quem eu gosto. Ah, desculpa. Quem eu gosto, eu costumo dizer, eu tenho um negócio que eu só falo no coaching, que é a modelagem, né? Que você vê o cara fazendo uma coisa que você quer, tem um cara que é um bom pai. Aí o cara fica com o filho, leva o filho aqui, leva o filho e fala, pô, o que esse cara faz pra ser um bom pai? Aí você copia o cara. Tem um cara que tá no shape. Um shape. Mas o que esse cara treina? Não, ele treina. Porque você vai copiando as pessoas, né? Então, e aí, é isso aí que eu esqueci. Mas deu uma volta, deu uma volta. O melhor lutador. É. Não, o melhor lutador não. Quem tu gosta. O melhor lutador que eu gosto. É. Tu falou que tu não gosta e esqueceu que tu não gosta. Eu gosto muito de ver os exemplos que eu tenho. Eu tive muita sorte de poder conviver com os meus ídolos, né? Na época que eu comecei a treinar, o meu ídolo era o Rafael, era o Cunha, né? E aí eu via os caras lutando, eu via eles na academia, eu treinava com eles. Então eu tinha uns caras muito próximos, eu podia copiar eles, né? Copiava o chute de um, ajoelhado do outro. Eu tomava os caras e eu fazia nos outros, né? Aí, e com o tempo agora eu estou admirando os meus amigos, né? Por exemplo... Demorou, mas saiu, né? É bonita essa aí. Mas copou o ponto, né? Desculpa, mas vamos falar da... Chega aí, chega Bruno. Me fala que cara é essa, Bruno? O que é? Da onde vem, Bruno? Da onde vem? Poxa, amor, não vai se andar. Tem que ser bonito, hein? Acerto. Apoiando a gente, né? Que bom. Pode provar já? Claro, claro. É para comer? Eu tenho que filmar? Não, não, não. Pode comer, né? Pode ser natural mesmo. A plateia vai comer? A plateia vai comer? A plateia vai comer? A plateia vai comer aqui só para olhar. Vou tirar foto no final. Nossa, hein? Gourmet, hein? Ficou boa. Dá para comer. Mas o Bruno tem a manha mesmo mesmo. Sabia que tinha manha. Guadalapina não tem muito bem. Passa na calça. Passa na calça. É. Pega um guardanapo nosso para espetar lá, filho. Então. Mas uma carne dessa é difícil que ela deixa ruim, né? Mas vamos concluir a de quem tu gosta da luta. Aí tive a oportunidade de conviver com os meus ídolos. Um cara que estou admirando muito agora. Pela garra, pela persistência. Que o cara treina, luta. Aí o cara já foi campeão, já foi o melhor do mundo. E aí ele continua lutando e se machuca, se opera, faz fisioterapia. Não é? Não é? Não é? Não é? Olha você que era eu. Foi o campeão. Quase chorei. O Shogun. O Shogun está ali, está batalhando, está indo bem, está treinando. Que talento, né? Como é que pode, né? Mais que tudo, a resiliência dele, né? A resiliência dele de... Agora que já está rico, né? Porque quando você está pobre, quando você está fodido, você tem que fazer o troço. Mas quando você, né? Como disse o amigo meu, quando o porco fica rico, o porco engorda, né? É. Então quando você ganja, aí o cara continuar nessa batida ainda e lutando no nível que ele está lutando, realmente ele é um baita exemplo, né? É que ele é muito talentoso e tá louco. O Shogun é diferenciado, eu realmente já treinei com ele várias vezes. E é um cara que não é aquele cara que ele treinava muito mais antes. Claro que agora é menos, porque já está mais na boa, está lutando uma vez, duas vezes por ano. Mas realmente o Shogun é diferenciado mesmo. O chute dele tá louco. O chute nas pernas dele é o mais forte que eu já ouvi na... Que já sentiu também, já sentiu também. O teu também é, o teu também é... Outro que tem um chute muito bom também é o Vitor Vianna. Ah, é? Ele teve um comigo nos Estados Unidos, morou com o Tassi, então, né? Claro, claro. Gente finíssima, cara, que um chute nas pernas... Vamos para a próxima, vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Já rolando demais. O Marcos quer saber, o que a família Grace representa para ele? Ah, eu acho que os caras são os precursores, né? Eu acho que... Como diz o Lioto, né? Como é que o Lioto fala? Todos nós somos... Nós é tudo Grace. Nós é tudo é Grace. Fala, Vanderlei. Vamos falar junto. Nós é tudo é Grace. E é verdade, é verdade. Porque eu tenho um ótimo relacionamento. São amigão, amigos assim, do Renzo, do Royce. O Royce é um cara... O nosso primeiro churrasco para prato foi com o Royce. 450 mil visualizações. O Royce é o Royce. É o 001, né? 001. E que cara fino, que cara culto, um cara que... Sabe? Você nem parece que é quem é, né? É impressionante. É um cara que já viajou o mundo todo. Ele está a cada três dias em um país diferente. Ele tem o schedule dele. Eu fui vizinho dele por muito tempo. Ele tem o schedule dele durante o ano inteiro. O ano inteiro? Ele já programa o ano inteiro. Ele já sabe onde é que tu vai em novembro. Ele está em janeiro, por exemplo. E em dezembro ele já sabe onde ele vai. É impressionante. E que disposição, né? Porque quando você faz um evento, não é só você ir e fazer o seminário. Você tem que viajar. Você tem que atender o público. Ele é um ídolo, né? Um ídolo. Eu tive a oportunidade de fazer uma sessão de autógrafos com ele pelo belator. E realmente o cara é... Diferenciado. Ficar humilde e gente boa. Eu gosto muito dele também. Eu gosto muito dele também. Vamos lá. O Torres quer saber. O que é o que destabiliza o Wanderlei hoje? O que destabiliza, assim. Acho que o que destabiliza deixar o cara bravo, alguma coisa? É, destabiliza. Ficar de repente meio triste ou destabilizado, assim. Pô, não estou bem hoje, não sei o quê. O que que tu pode... Uma coisa que tu não fica bem. Eu já vou te adiantar te dar um exemplo. Quando eu brigo com a Karine. Quando eu brigo com a Karine, eu já fico meio... Chateado. Daí já não faço tudo igual, entendeu? Dá aquela brigadinha que é normal. Todo mundo briga com a mulher, que é uma coisa mais normal que tem. Então eu até queria aproveitar e... Amor, eu te amo. Entendeu? Ah, e tem o quadro. Vamos aproveitar já. Eu dei um exemplo. Tem o quadro. Eu ventei outro dia. O quadro eu fiz com o Zé Roberto. Você tem que olhar para a tua câmera e falar assim... É o quadro Amor, eu te amo. Sério? É verdade, é verdade. Amor, eu te amo é o nome do quadro. Agora tu tem que olhar para a tua câmera e falar o que tu quiser. Abri o coração? Abri o coração. Entendeu? Hoje vai ser diferente. Direto assim? Diretanca. Claro. Respondendo uma outra... Não, eu já abri o quadro. Já abri o quadro. Você começou a pergunta lá. Você está na terceira pergunta e eu não respondi nenhuma ainda. A entrevista comigo é com você. Não é entrevista, é churrasco e papo furado. É um bate-papo. Não é entrevista. Se quiser perguntar alguma coisa, tu pode perguntar também. É? Não é entrevista. É? Então, não disfarce e olhe para a sua câmera e fala... Amor. O quadro é... Amor, eu te amo. Amor, eu te amo. Mas tu tem que te declarar. Entendeu? Ou falar do jeito que tu quiser. Assim mesmo? Assim, claro. Amor, eu te amo. Tira-te aí. Na verdade, eu acho que... Eu não tenho uma companheira para a vida toda. Não é para qualquer um. Então, graças a Deus eu tenho essa felicidade de ter você junto comigo. Nos momentos bons e nos momentos ruins. Como eu estava falando dos meus amigos. Você ter uma pessoa contigo para viajar para a Europa, para ganhar milhões, para... Sabe o que é que quer? É... Esse lado, quem não quer? Mas quando aparece a bronca, quando aparece realmente o problema, é que você vê que separa o joio do trigo. Eu estou casado há 20 anos e a gente já separou muito bem esse joio do trigo. Eu estou muito feliz, muito bem casado. E quero continuar com você até os fins dos meus dias. Boa! Platéia, Platéia, Platéia! A platéia é legal, eu gostei com a platéia. Vai, quer. Vou fazer o churrasco para o Prado no teatro. Com a platéia, boa ideia. Entendeu? Então, vou voltar à pergunta de hoje. Saiu um pouquinho para fazer o quadro, né? Que a gente antecipou tudo hoje, né? Então, vou falar o que desestabiliza o Vanderlei. Eu dei o exemplo que é brigar com a minha mulher. Eu não fico bem, mas depois que eu faço as paz eu fico, bum. Acho que isso é com todo mundo, né? Acho que o companheiro é alguém muito importante para você. Qualquer coisinha que aconteça vai deixar a gente um pouco chateado, né? Mas hoje em dia eu já estou levando a vida bem na boa, sabe? Eu não tento... Óbvio, como todo mundo tenta me estressar por uma coisa ou por outra, mas acho que a gente tem que tentar... Como dizem, né? Que o artista não pode se abalar nem com a crítica nem com o elogio. Mas o cara quer fazer um troço. O cara tem que pegar e fazer a dele todo dia, bem feitinho. Todo mundo sabe se está fazendo bem feito, se não está. Se está sendo preguiçoso, se está matando, se não está. Cada um sabe o que... Todo mundo sabe o que faz. É verdade. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Boa, Vanderlei. Muito boa a resposta. Adorei a tua resposta, Vanderlei. O Luigi quer saber qual foi o melhor nocaute que ele já deu e o pior que ele já levou? Então, o que eu dei, o legal, foi realmente um dos melhores. Foi o segundo nocaute no Peyton Jackson, né? Que ele ficou pendurado na corda, que foi um nocaute plástico, né? Foi um nocaute lindo, um cara super difícil e num evento assim, que era o maior evento... Um evento daqueles... Ah, foi legal mesmo. Que você lutou nesses eventos aí de 60 mil pessoas no Toque Odome. E o silêncio, Vanderlei. E o silêncio. E o silêncio. Seiscentos, cinquenta mil pessoas, ninguém falando nada. Não, o pessoal faz... Oh! 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 E deu. Então, foi esse que foi o top. É, não. Esse foi o top. E o que eu levei foi... Eu acho que também pro... Não, o que eu levei foi do... Foi quando eu fui no candidato pelo Chris Lieben, cara. Que era um cara que, entre aspas, bem menos ranqueado que eu. Fui eu que pedia a luta. Bah! Eu tinha... Nessa época eu tinha operado o meu rosto, né? Tinha reconstruído o meu nariz e tal. Eu fiquei... Não dá nem pra notar. Eu fiquei... Não, não. Foi o que eu falei. Eu pensei alto. Desculpa, desculpa. Eu fiquei quatro meses treinando. A gente mora agora em Las Vegas. Eu treinava com o Rafael na Califórnia. Aí eu ficava em hotel. Aquela coisa, eu ficava pra casa sexta-feira, voltava. Foi o empenho, cara. Gastei uma grana. E tava super bem, tava super bem treinado, né? Tá tudo certinho. Tudo certo. E pra casa essa luta, né? Eu cheguei pra falar com o Dana White. Eu falei, Dana White. Ele falou, olha, tem a luta pra você, pra você voltar e tal. Eu mandei ele e-bay. Aí eu falei, eu quero lutar com esse cara aqui. Ele falou, não. Esse cara não. Esse cara é muito menos ranqueado que você. Então, pega um cara melhor. Eu falei, não. Um cara pra eu voltar. Um cara pra... Pra voltar. Pra voltar bem. Um cara, né? Aí ele falou, então tá bom. Casou a luta. Casou a luta. Pô, mas pelo dinheiro que ele tava pagando pra vocês, tinha que lutar com um cara melhor. Então tá bom. Ele falou, me deu uma molezinha. Aham. Aí... Eu... Aí no dia do evento, se não me engano, foi no Mandalay Bay, né? Aí no Mandalay Bay, você... Você sabe, você fica um povo num ginásio, um povo num vestiário e outro povo num outro vestiário. Sim, sim, sim. Aí sai um cara, aí volta o cara todo quebrado. Quando ganhou, o pessoal aplaude. Quando perdeu, o pessoal, vamos lá, boa sorte. Que papo saco, né? É ruim. É o extremo do extremo, né? O extremo da felicidade e o extremo da tristeza. Aí vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai um, vai outro. E geralmente a gente luta por último, né? As três últimas, né? As principais. Aí, umas duas lutas antes, você se troca, você se aquece, passa a ler a técnica com o teu técnico. Aí você sai num corredor grande, né? Aí eu saí, tinha um X no chão, um cara com a câmera assim. Aí o cara começou, cinco, quatro, três, dois, um, pá, começou a tocar minha música. E ligou a luz, né? Aí eu pensei, pô, tu ouviu o mundo inteiro. Ah, os caras de tiro! Aí você sai andando e você entra, se vira para a direita, você já sai dentro da arena, né? E a galera, uaah! O X burner, né? A galera falou, caraca! E essa luta foi no dia 2 de julho. 2 de julho, meu aniversário, dia 3 de julho. Aí eu estava em Las Vegas, uma casa noturna, falando... ele aí, nós queremos fazer uma festa de aniversário para você, um LAX, eu falei que você vem aqui e fica uma hora e meia, serve um drink, comida, o que você quiser e te dão mais 10 mil dólares, opa, tranquei né, aí tá, entrei, entrei, aí veio amigo meu do mundo inteiro, pessoal de Dubai, pessoal de todos, do mundo inteiro, os amigos vieram para assistir minha luta e para ir na festa, estava tudo certo, começou a tocar minha música, me deu vontade de chorar, me emocionei, porque eu pensei assim, eu não estava nem pensando no adversário, então hoje está a resposta aí do que se estabiliza, né, aí cara, aí que aconteceu, entrei, eu entrei olhando para uma plateia, me vi no telão, eu pensei e falei, cara, eu estou para o mundo inteiro, minha mãe vendo em casa, todos os meus amigos, legal para caramba, né, entrei o ginásio bombando e o cara, eu nem olhei para o cara, o que que aconteceu, eu entrei de salto alto, ba, fecha a porta aí, eu não estava nem ligando para o cara, então para mim eu só subia na grave, eu não queria nem lutar, começou a luta, né cara, começou a luta, ele me deu um chute na perna, eu falei, ah, um chute bem no B, aí eu fui e pá, dei um direto, o cara veio, ele foi para trás, eu falei, vou nocautear rápido, a hora que eu vou para cima dele, acabou tudo, aí o juiz parou na minha frente, ele falou assim, manda ele aí, qual o mês do ano que nós estamos, parece fácil, nós estamos em julho de 2012, foi em porquê, ele falou, você acabou de ser nocauteado, ah, lembrou o dia bem, é, não lembrei, julho, julho, bem, né, aí o cara, o que aconteceu, o cara abaixou, me deu um soco, pegou na minha nu, na minha orelha, como é que na orelha não há tempo, por assim, e como eu tinha perdido muito peso, eu lutei com 84 quilos, eu perdi 7 quilos no dia, um dia antes, dizem os médicos que saiu o líquido do meu cérebro, eu fui no corteado mais fácil, ah, viu, por causa disso, então essa foi a pior derrota que eu tive assim, sabe, foi uma derrota muito doída pra mim, porque depois da sua luta, assim, realmente eu já tava com uma idadezinha avançada, né, mais de 30 e poucos, né, aí o pessoal começa a falar, ah, tá velho, já não aguenta mais, e você, ninguém é leão de não se abalar com a crítica, né, tem que tentar, mas na hora que você tá ali, ah, que eu não dou bola, não sei o que, é mentira, não é, sempre tem uma coisinha ali que dava uma machucada, às vezes o cara te estima de um jeito que não precisava. E tem o lutador, que o cara tem um brilho, eu tinha um negócio que eu ficava com, as pessoas nem sabiam o que tava acontecendo, eu tinha vergonha de sair na rua, cara, minha performance, então eu ligava muito, eu ligo muito, né, pra qualidade do show que eu dava, eu tava conseguindo fazer esse show nessa época, né, mas depois o cara saiu tudo certo. É, porque às vezes eu vejo assim, Wanderlei, que aconteceu algumas vezes o cara perder, pô, perder, eu vou pro meu quarto do hotel, onde eu for, fica quieto na minha e nem me viu, eu vejo os caras perdendo e ir pra festa depois. É, né. Festinha depois de perder, porque, como é que eu sei? Porque eu ganhei, fui pra festa, pra morar, aquela coisa toda e eu vi o cara que perdeu, tá ali o cara que perdeu, como assim? O cara que perdeu, vem bebendo e, pô, daí não dá, eu vou pro meu quarto ficar quietinho, não quero falar com ninguém, é, porque a gente sente de verdade, o cara que não sente, ele vai pra festa, não dá bola, fez o dinheirinho dele, já era, então não é um verdadeiro lutador, eu acho. É, tem muita gente que às vezes entra ali pra ver o que que dá, né, e tal. Ah, se acertar, vamos ganhar, tudo bem, mas tem gente que dedica a vida pra isso, o que é a carreira dele, o cara faz isso desde pequenininho, o que é o sonho do cara, né, não é um resultado que vai abalar o cara também, mas abala, abala... Por um bom tempo. Por um bom tempo. Por um bom tempo, é verdade. Como dizem, geralmente você tem três dias, né, ou pra comemorar ou pra chorar, que daí começa... É, 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 é verdade, é verdade. Se ganhando mais, eu ganhando menos. Até, até tá ali, até não viu a declaração, vai ver só quando saiu... O paparato com o Manelay. Mas foi uma declaração, ó. É, aí ó. Agora que a gente falou do... Como é que a gente falou que a harmonia... Como é que é? Harmonização facial. Facial, né, que tá bem... É. Aí, tu sabe que a galera te segue muito e teve muitas perguntas, perguntaram, O que foi na testa do cachorro louco? O povo quer saber. O povo quer saber. O que aconteceu? O que aconteceu? É o Botox? Deu errado? O que que deu? É, deu errado uma... O pessoal sabe que... O pessoal que me segue que eu comprei uma Harley, né? Não, isso aí deu... Que Harley, né? Que Harley, né? E eu já fui motociclista, né? Muito tempo. Eu andei de moto por mais de dez anos. Então eu andou mesmo, né? Andei, né, andei. Só que eu só andei em moto pequena, né? A moto maior que eu tinha era uma XLX 250. Então essa aí é... E essa aí era 1600, né? Era? Era. Passado? Calma. Aí... Aí eu já tô me andando ela de volta para o herói já. Aí... O que aconteceu? Eu... 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 Eu saí esses dias com ela. Aí eu entrei numa rua que ela fazia uma caidinha lá de fora. Aham. Aquela... Aquela curva que engana. Que é pra dentro, mas que é pra fora. É, engana a navalhada que eu dei que daí... Pegou um negócio ali e eu acabei, né... Aquele negócio é o cordão da... Sei lá o que foi, cara. Pegou um troço ali e acabei... Um gato. É. Acabei... Levando uma leve queda. E... E acabei... Eu tô rindo agora que tu tá bem, né? Mas, pô, eu fiquei preocupado, né, Vanderlei? Acabei batendo na queda. Tive que falar com a Teia, porque tu não me falou nada, não quis falar nada. Não... Eu... 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 Só pra fora, só... Não, porque eu tô aqui, aqui os passarinhos, não sei quê, mas... Cadê tu, Vanderlei? Com a testa aberta, quantos pontos, quantos pontos? Não, foram... Foram... Porque na verdade o capacete que eu tava, era um capacete com perfil muito fino. É, ele aberto na frente. Aí ele bateu o capacete aqui e acabou dando uma cortadinha na testa. Mas... Quarentinha, quantos pontos? Quarentinha? Trinta? Não, foram acho que vinte e quartos. Vinte e cinco. Vezes três. Saiu muito natural, mas vamos lá. Qual que é a próxima? A próxima. É, o Torres de novo, ou o Torres... Gostitinho, o Torres de novo. O que faz chorar o cachorro louco? Ultimamente, agora graças a Deus, eu só tenho chorado muito de alegria, né? Boa, né? Adorei da resposta. É, eu tô agora fazendo um tratamento, né? Porque a gente passa por traumas na vida, essas coisas e tal. E minha esposa tá estudando muito sobre isso na Nova Ciência. E eu tô fazendo um tratamento com ela pra saber sobre o... Por que que a pessoa é assim, por que que a pessoa é assado, né? Mas uma das coisas que mais me tem feito chorar nesses tempos aí... Nesses tempos o meu filho fez uma luta de boxe, né? Fez uma luta de boxe muito boa. E depois eu assistia o vídeo da luta, assim, sozinho. Sozinho. Chorava de acertar. Aquilo ali foi pra mim... Mas que bom que chora de alegria. Chora de alegria. E você vê realmente teu filho querendo, teu filho fazendo, né? Ele quer, ele quer. É, porque... Por exemplo, isso é uma coisa que eu não tinha, né? Eu não era filho do Vanderlei Silva, né? Sim. Então, eu era... Meu pai era motorista de ônibus, né? Não tinha... Se eu ia lá, você ganhava, você perdia, ninguém sabia. Né? Agora, o filho do Vanderlei Silva já vem com alguma desbudida, vem com brasão, né? Aham. Então, você tem que usar esse brasão pra se apresentar bem, mas automaticamente você também tem que corresponder, né? A um determinado nível, né? Alto, né? E você sabe que pra chegar nesse nível, você tem que dedicar o seu tempo, dedicar o seu suor, né? E você fazer é uma coisa, né? Eu me controlo, mas você ver o outro fazer é uma outra coisa. Não, isso é uma coisa que eu tenho sentido muito quando você que tá na ativa direto, né? Eu tenho visto lutar. Aquela luta que eu vi com... Não, a tua luta maior de todas, né? Acho que a maior vitória, né? Que um atleta brasileiro teve foi ganhar por um cara que tava invicto há 10 anos, né? É, é. Eu até vi o documentário esses dias que passou teu no esporte. Foi bem legal mesmo. Foi uma coisa muito legal. Então tu já chorou pelo meu amigo? Dá um abraço, dá um abraço. Aí sim. Então essa luta do Fedora, eu tava na casa do amigo meu aqui, aí tava tendo um churrasco, assim, entendeu? Aí o cara falou, ah, mas eu tô no Verdun. Aí eu entrei na sala deles e tava tendo a luta. Tava tendo a luta bem no comecinho. E a gente já era amigo, já? Hã? Já, já. Já há tempo, né? Pra te ver o nome. Aí o cara te deu um estruco, as vezes caiu. E eu falei, que parecia que tinha pegado. Claro. E todo mundo tava esperando o quê? Tava esperando que ele tava, né? Acabou, papapu acabou. E a hora que engaixou ali o golpe assim, cara, e ele se abraçou e pulava e gritava. Esse momento foi muito legal. Esse momento foi... É, foi o mais... Todo mundo que conhece aqui. O nocaute do Marquinhos também foi lindo. É. Todo mundo pensava que ele ia nocautear ou ia finalizar ele, né? Nunca ninguém pensava que eu ia nocautear o Marquinhos. Né? Por isso que foi uma surpresa, né? Não, esse também. Agora o Victor, eu acho que ele te conhece muito bem. Ele falou assim, como foi a época que ele trabalhava no bar do pai dele. Isso. Então eu... É, faz tempo mesmo. O bairro que eu moro... E conciliava os treinamentos, desculpa. Ele que eu completou aqui com... E como conciliar? Trabalhava no bar e conciliava os treinamentos. Deixa eu tocar aí agora. Pô, mas assim... Vamos, vamos, vamos ver isso aí então. Vamos ver se... Naime Ribe. Hã? Naime Ribe. Bovindo, rapaz. Aí sim. Olha aí, olha aí. Bonito que tá. Aí, olha aí, olha aí. Deus, ali... Aí sim, hein? Muita churrasco para curar, hein? Hã? Pode comer também? Não, pode comer. Agora uma pausinha para comer aqui, ó. Hum! Vamos lá. A plateia, vocês acham que não estão comendo? A plateia sai ali, vai lá e come e volta. Então, esse negócio de conciliar os treinos com o trabalho no bar, era uma época que eu estudava, trabalhava no bar, trabalhava em segurança, dava aula. Que é essa época... Que é essa época onde o cara não é profissional, mas quer ser profissional, mas não pode viver ainda de luta, né? É uma época... Essa época é difícil. É uma época muito difícil. É aquela época que o cara ou faz vestibular ou vai virar atleta profissional, né? Que o pai, a família às vezes chega e fala, como é que é? Você vai ficar só nesse negócio da academia e não vai trabalhar, não vai estudar, né? Eu ainda tive a brilhante sorte de ter um filho com 20 anos, muito novo. Muito novo, né? Eu comecei com 20, tá louco? Nem tinha transado ainda. Então... Aí... Aí... Então foi realmente... Quando as pessoas vêm me falar pra mim, porra, a situação tá difícil, isso e aquilo... Eu falo, cara... Difícil é pra todo mundo. Sabe? Quem quer, quem quer dá um jeito e quem não quer dá uma desculpa, sabe? Não tem essa. Isso é verdade, né? A gente sabe disso. É... E na época... Porque a academia, a luta, foi a primeira coisa que eu peguei pra fazer que eu não precisava de ninguém. Eu mesmo eu fazia... Eu treinava com o pessoal a luta, aprendia a técnica, mas aí eu podia correr, podia fazer musculação, podia nadar sozinho. Então eu fazia isso mais que os outros, né? Porque eu nunca me achei tão habilidoso assim, habilidoso de fazer giros bonitos, de ser um cara elástico, de ser um cara plástico. Mais esforçado, ao extremo. Ao extremo. Ao extremo. Ao extremo. Tu não te acha parecido com o Valide? Não fisicamente, nesse ponto de esforçado. Esforçado sim. O Valide Ismael é muito esforçado. Sim, porque... Porque ali não... Tá louco, né? Porque o que você faz com muita repetição, e luta é repetição, luta quem faz mais, vai ter resultado melhor. Pode ter um imprevisto? Pode. Mas você reduz esse imprevisto muito. Quando você consegue manter uma... Um profissionalismo, né? Porque eu consegui me tornar profissional muito cedo, né? Eu vim na minha família... Meu pai e minha mãe nunca falaram pra mim, faça isso ou não faça isso, né? Eu mesmo fui atrás da academia, eu fui lá, fiz a minha matrícula... E eram de acordo contigo no começo ou não? Eles ficaram... Chegaram a falar alguma coisa contra, né? Você não serve, você não vai te levar em lugar nenhum... Não, né? É outra época, né? É outra época... É, apoiar não apoiava, porque é uma coisa que eu só me machucava, só gastava, né? E meu pai foi ver a primeira vez me apresentando e eu já tava lutando num ginado pra 4 mil pessoas, já... Campeonato Estadual, né? Assim que eu lutei aqui em Curitiba. Que nada! Mas foi muito legal, acho que... Por isso que eu falo pro pessoal que a gente não pode interferir muito na vida do filho, né? Porque antigamente, há 30 anos atrás, um cara chegava e falava que eu queria ser lutador. Mas você vai lutar onde? Vai viver do quê? Não tinha evento, não tinha patrocínio, não tinha nada. Nada! Então, é muito difícil você opinar na vida do outro. Então, você pode sugerir, né? Mas o que decide é a pessoa. Quem vai decidir vai ser a pessoa, porque realmente é difícil mesmo. É. Vamos pra seguinte... Sabino, ele tem todos os cursos mesmo ou ele aprendeu com o Verdun? Ele botou contigo, né? Que sou eu, né? Então eu botei com o Verdun. Ele tem os cursos mesmo ou ele aprendeu com o Verdun? Depende do curso, depende da duração do curso. Ah, é? Inclusive, você que quer saber se o Vandley Silva tem os cursos ou não. Eu vou colocar pra vocês aqui um link. Ah, tem o link? É que tem. Quem é que bota o link? Fala o nome. É o Bruno. É o Bruno que clica aqui. É o Bruno que faz todos os vídeos do Thor. E o meu, é. É o nosso câmera. Ah... E hoje é o teste drive dele, vamos fazer o currículo dele. É, hoje é o teste com... Com churrasco apurado. Com churrasco apurado, com você que tem aí... Tu acha que ele vai manter o mesmo padrão do churrasco apurado? Ele vai conseguir manter a nossa qualidade? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Porque... Aham. Eu gosto do áudio. Eu quero saber se dentro... Eu tenho que falar alto, Bruno? Não precisa. Porque esse equipamento... Tem que falar alto, não precisa dele. Ahn? Então... Então... Eu acho... Vamos ver. Vamos esperar o resultado. Depois tu pode opinar. Então fechou. Não, mas então os cursos... Vamos falar dos cursos do... Do... Do Instagram. Vamos puxar o nome claro, né? Não, curso do Instagram... Do Instagram. O Guilherme é meu professor, porque... Puta, gostei. Me ensina como edita o vídeo, como posta, como copia. O homem entende muito da rede social. Tanto que... Tá com um milhão e quanto agora? Milhão e cem. Ah, eu tava milhão e cem. Fico feliz, fico feliz. Muito obrigado. Com um milhão e cem, rapidinho. E como é, como é que é? Esse cem mil foi rápido, né? E a... E a... Eu tava com 975. Tá esperando que eu comprei, seguidores? Eu não sei. Aonde compra? Aonde compra? Aonde compra? Eu não tava. Tá brincando? É que cem mil foi muito rápido, né? Não, foi bastante rápido. Eu quero saber um negócio assim, ó. E quando eu ensinei pro Wanderlei também, porque às vezes tu quer... Não quer dar muita moral pra marca, assim, que não tá te patrocinando, mas tu quer que te patrocine. Então eu te lago uma letra. A gente posta sem... A gente marca a pessoa, mas diminui até desaparecer. Só a pessoa vê uma pessoa. Só a pessoa vê. Só a pessoa vê. A gente pode repostar, mas não vai ter a moral, entendeu? É. Então fique ligado. Quando for repostado sem o nomezinho, é uma letra. É bem, né? É, bem que a gente quer. Aqui o Mosquitão, Mosquitão32, perguntou, ainda tá treinando? Tô. Tô treinando todos os dias. Não tô treinando tanta luta agora, né? Mas tô fazendo muito treino físico, musculação. Porque eu acho que a gente que trabalha aí com atleta e ex-atleta, eu já tô virando ex-atleta. Pô, Vander, eu vou te falar que eu não te considero um ex-atleta porque tu anda de bicicleta, faz musculação, tem academia em casa, né? Que eu adorei. O slogan, né? Que é a academia que nunca fecha. Que é a academia que nunca fecha. Tá boa. Tu fez na pandemia, tu montou a academia, ficou bem legal. Quer falar o nome dos aparelhos? Nakajin. Nakajin. Professor Waldemar Guaranci. Boa. Professor Waldemar que desenvolveu os equipamentos, né? Sim, sim, sim. Daí eu me lembro que tu botou aqui pela pandemia, foi bem legal. E tu não para, vem, porque tu acorda 5 da manhã, às vezes 4 da manhã pra andar de bicicleta, vem. Então, dizer que é ex-atleta eu acho difícil. É, ex-atleta eu digo que não tá competindo, né? Mas, Vanderlei, vou te dar aqui, eu sou da organização Verdun Fights, dando um exemplo. Eu quero te dar 2 milhões de dólares pra fazer uma super luta. Não, aí já fica mais agradável e já vale a pena. Entendeu? E aí, Vanderlei, entendeu? Cadê o ex-atleta? Não tem, não tem, não tem. Não tem, não tem. Tu vai te dedicar bem, que eu sei disso. Claro, mais inteligente, como eu tô fazendo agora, menos tempo, naquela coisa da, vamos dizer assim, porra louca de treinar, vamos treinar, vamos treinar, faz isso o dia inteiro. Hoje em dia seria uma coisa mais programada, bem direitinha, pra poder chegar no dia da luta bem. Como disse o mestre Rafael, né? Eu vou tentar fazer isso com o meu filho agora. O mestre Rafael falou assim, Vanderlei, se eu fosse fazer uma coisa diferente na minha carreira, eu acho que eu teria competido mais de pano, ele falou. Boa essa. Eu achei essa dica realmente fantástica, porque você, porque como eu falo com meu filho, eu falo pro Thor, eu falo, você tem que ser competidor de alguma coisa, ou campeão de jiu-jitsu, ou um campeão de pop, ser um campeão de muay thai, ou campeão de tudo, e depois você realmente ingressar, né? E ter uma condição boa pra poder escolher depois. Mas o que tu faria diferente, então, já que tu falou nisso, o que tu faria diferente se tu pudesse voltar no tempo? Eu acho que eu me bateria menos, né? Eu bateria menos na cabeça. Sim. Não que eu sinto alguma coisa, mas... Mas... A gente antigamente achava, antes de ter visto os estudos que tem agora, que quanto mais soco você levava, mais você aguentava. E não é ao contrário. Não é verdade, tá louco. Não é mesmo. Então, eu acho que eu procuraria me proteger um pouco mais, e usar mais equipamentos de segurança, né? Cuidar um pouco mais das lesões, pra você, assim, poder esticar um pouco mais a vida útil, né? Do atleta. Que nada. Muito boa a resposta, Wanderlei. Então, vamos pra seguinte, o Almeida quer saber, por que o Wanderlei parou de ser vegano e quanto tempo durou? Não, eu ainda sou vegano. Eu sou vegano não praticante, né? Ah, é verdade. É de soja. É soja, né? Ah, não é verdade. Não, não. Vamos ver a explicação, então. Foi o seguinte. Vamos fazer a pergunta de novo. Por que ele parou de ser vegano e quanto tempo durou? Vai. Quanto tempo durou? Durou três semanas. Três semanas? Três semanas. Por quê? Ah, três semanas ficou sem comer carne. Não, esse foi quando meu filho chegou e falou, pai, tá tendo um documentário, não sei o que, no Netflix e tal. Aí, eu falei, pô, vou ver o documentário, né? Sim. Ele ficou junto comigo nessa de vegano. Aí, eu, ele, minha mulher, todo mundo. E até também? Até também. Todo mundo ficou vegano em casa. Viu o documentário e tal. Até em Regradinha, né? Nossa doutora. Aí, a gente pegou e começou a ser vegano, só que era uma maior trabalheira. Tinha que fazer vários tipos de comida. Não era só fazer um arroz e uma carne que tá feita comigo. Não, tinha que fazer vários tipos de legumes, tinha que fazer um monte de salada. Então, dava uma maior trabalheira, né? Isso foi uma coisa. E a outra... É que daí, o cara... De repente, meu filho voltou a comer carne. É. De repente, do nada, eu fiquei... Eu já tinha feito uma light. Os caras me colocaram no grupo dos veganos. Eu sei, fez na internet campanha e pá. Ganhei patrocínio, um monte de coisa. E aí, quando deu... Não, daí, só que nem o que aconteceu. A minha esposa, que é médica, ela me analisou e viu que o meu tipo sanguíneo... Eu sou opositivo. Eu sou um cara sanguíneo. Então, o sanguíneo, ele gosta de carne. Ele gosta do sangue. Carnívoro. É carnívoro. E eu vi que eu gostava do sangue. Ele tava me fazendo falta. Aí, o meu filho voltou, né? Falei, pô, mas o cara aí... Ele que me fez ser... Ele desistiu. Foi no carne escondido. É. Aí, eu falei... Ah, não deu mais. Não deu mais. Muito bom. Adorei a tua resposta. Vamos ver o que mais aqui. Rafael, é verdade que você... Como é que é? Paga meio corte de cabelo? Eu conheço tanto de cabelo... Mas é verdade que tu vai lá e pede pro cara te cobrar só metade? Não, não. Tá aqui, ó. Alguém te conhece. O Rafa? Eu sou patrocinado. Peruso. Tu conhece o Peruso? Não. Não conheço. É verdade que ele paga meio corte de cabelo? Eu tenho patrocínio da Barbaria Club. O pessoal me corta de graça. Ah, entendi. Pode comer? Pode comer e pode fazer teu merchan também. Pode fazer o que tu quiser, vai também. Aqui, ó. O Júnior, ele já saiu na mão com mais de um cara, assim, com mais de uma pessoa? Então... Eu... Na época que eu era bem jovem, né? A gente tinha... Às vezes tinha algumas desavenças, né? Algumas desavenças na rua, né? Teve um dia, há muito... Eu tinha uns 18, 19 anos. Eu tava numa balada. Aí roubaram a jaqueta de um parceiro meu. Uma jaqueta jeans. E... Aí o que eu fiz? Fui na porta do bar. O cara do parceiro nosso. Falei, ó. Roubaram a jaqueta... É uma jaqueta de couro. Roubaram a jaqueta do meu parceiro. Não deixe ninguém sair com jaqueta de couro. Aí a gente... Aí eu entrei no bar de novo, assim. Tinha uma mulher com uma jaqueta de couro no braço. Falei, ó. Deixa eu ver essa jaqueta. Daí a gurinha que tava atrás dela soltou a jaqueta, assim. Aí... Aí eu fui ver com a jaqueta do meu parceiro, né? Hum. Aí... Ela falou, ah, não fui eu que peguei. Foi aquele cara lá, ó. Aí o pontão tinha um cara assim, né? Com uma camisa xadrez e um boné. Aí abriu assim, né, cara? Aí eu fui... PÁ! Meti um soco no cara. O cara caiu de abicuda no cara do cara. Mas antes de começar a lutar ou não? Não, eu já lutava. Já lutava. Eu lutava desde os 13, né? Eu já tinha uns 16, 17. Aí... Só que nessa, né? Como eu falo pro meu filho, eu falo, olha... A gente não deve brigar na rua por quê? A gente não sabe o estado de saúde do outro. Às vezes você dá um soco no cara, o cara cai, bate a cabeça no chão e morre. Ou... Como esse cara que caiu... O ladrão foi lá e meti um chute na cara do cara no chão. Estilo do Pride. Pá, está louco. E o cara levou o chute, caiu e eu falei... Convulsão pegando. Convulsão pegando. E eu falei, caralho, matei o cara. Eu pensei, puta que pariu. Eu peguei e fui embora, né? Depois eu voltei no bairro pra perguntar se estava tudo bem. Pra saber. Aí a cara levantou e foi embora. Lá dela tem 18 vidros, né? Então essa foi uma das vezes... O pessoal estava num grupo, mas eu não cheguei a brigar com um monte de gente. Um monte assim... Um monte assim... De dois assim... O lagarmão com dois... De gangue. Não, não... Teve uma outra passagem também... Que a gente estava no... Eu estava chegando... Eu estava chegando na academia. Eu tinha feito musculação na outra academia. Eu estava chegando na academia. Estava saindo o Rafael, o Nilson e o Cunha. Estavam saindo no carro do mestre. Aí o mestre falou... Ah, estávamos lá. Veio uma bronca do... Do Taco Berry. Que é um amigo nosso, né? Tinha uns caras mexendo com ele. Dando o trabalho dele. Entra aí. Eu peguei e entrei no carro. Tu não queria, né? Não. Eu estava chegando na academia. Aí chegamos num lugar assim, cara. Aí tinha um pessoal na janela em cima assim. Um grupinho de gente. Aí o cara chamou. Aí desceu... Desceu uns quatro, cinco caras e duas meninas. Aí abriu uma rosa assim. Ficou meio que cada um diferente com um. Aí os caras começaram a discutir. Os caras também já eram da academia também. Não é só o Rafael, né? Sempre ele pegou e... Pá, meteu um chute. Nosso mestre, mestre? Mestre? O melhor técnico do mundo? Melhor, é? O que treina o Magitaiso? É ele mesmo. Eu não acredito. Um mestre. Ele pegou... O cara levantou a mão para ele? Olha, ele está cheio de... Ele botou o óculos. Está cheio de... Ele tem chilinho. É o Bruno. Vai falando que eu vou comer. Aí o cara pegou, levantou a mão para o Rafael. O Rafael deu um chute no peito do cara. E um chute na cara do cara. O cara caiu. Nisso um cara levantou a mão para mim. Eu peguei e dei um direto no cara. Nocautei um cara. E o Cunha se agarrou no outro cara. O cara se agarrou no Cunha. Nessa que ele se agarrou no Cunha. Eu fui dar um soco no cara. O cara virou. Eu dei um soco. Nocautei o Cunha. Aí... Aí o cara... Aí parou. Aí uma das mulheres pegou e... Pá! Pá! Deu uns tiros para cima. Porque a mulher estava armada. Aí o outro cara deu um tiro para cima. De repente... Pá! Surgiu um monte de viatura no lugar. Que é perto de um batalhão, né cara? Do lado. Do lado. Aí todo mundo com a mão na parede. Aquela coisa, né? Aí... Aí os caras foram pegar em mim. Eu falei. Opa! Não pode pegar em mim que eu sou do menor. Pá! Agora você é do menor? Então você vai lá para a DPM. Que é a FEBEM. É Departamento de Proteção do Menor, né? Os caras foram me colocar na viatura. Só lito. Mas seis da tarde assim, né cara? Pô! Religaram meu pai. Meu pai lá na delegacia daí. Meu pai iria buscar, né cara? Meu pai chegou umas onze horas assim. Pô! Me tirou da grade, né? Tudo isso aí. Daí... Pô! Aquela cara de tacho, né cara? Pô! Lá em casa todo mundo certinho. Pô! Todo mundo... Por isso que eu... Eu digo, se tivesse acontecido tudo que aconteceu nessa época com meu filho, eu acho que vou chegar a falar, ó. Pô! Sai de perto desses caras. É que o mestre Rafael... Ô neguinho! Não sei, não sei! Você pegou nele na época boa! Não vou falar de você hoje, mestre. Depois... Deixa, deixa, deixa que... Vamos ver agora, vai ver as perguntas do grupo daqui a pouco. Ah! Tem pergunta do grupo? Tem! Tem! Tem do grupo também. O PV... PVG perguntou. Ele quer saber quando vocês vão dar o curso de permuta online. Vocês. Então é eu e tu. Quando é que a gente começa a dar o curso? Como é que vai ser o nosso curso para fazer permuta? É, eu acho que... Explica sobre a permuta que... Não, na verdade quem tem que dar o curso é você, né? Não! Então... Não, 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 não. Porque o... A gente fez uma enquete uma vez e o mais permuteiro foi tu. Você conseguiu permutar até um cavalo, né? Foi! Anorteia, né? Você... Não, não foi, não foi. Foi presente, presente do Luiz. Foi presente? Pessoal do Maragata. Presente. Mas por que toda vez você fala presente do fulano? Se é presente você não tem que falar... Não, eu te perguntou. A permuta? Não, não, não. Eu perguntei? Foi. Quando é permuta você tem que falar bem do fulano, bem do ciclano. Essa que é a aula da permuta. Não, a permuta eu vou explicar o que é permuta. Vamos lá. Abre o dicionário. Abre o dicionário. A permuta. É uma troca, entendeu? Uma troca, por exemplo, te dar um exemplo bem básico. Como as redes sociais estão muito ativas hoje, que é muito normal, né? Fazer uns posts, ter um patrocinador. Então, em troca da nossa promoção, de poder falar para o nosso público que tem um milhão, dois milhões, às vezes tem até mais, né? Em troca disso a gente vai fazer a marca nos dar um carro, por exemplo, né? Um carro. Um carro é bom. Em troca disso a gente pode promover a marca quanto o máximo possível para a galera acreditar na real. Então, eu gosto de fazer permuta. Claro que eu gosto, porque é realmente usar as minhas redes sociais para poder fazer. E eu gosto de fazer permuta com o que eu acredito. Porque, às vezes, tem uma coisa que tu não acredita muito e não vai sair igual. Tu não vai poder fazer permuta bem com o que é posta. Porque você já faz a boa, né? Ou você gosta, né? As pessoas conhecem tanta gente. No momento que a gente fizer uma permuta com uma coisa que a gente não gosta, tu vai mostrar sem querer mostrar, a pessoa vai ver que não é verdade. Então, eu estou acostumado a fazer permuta com as coisas que eu gosto e acredito. Se não, nem me viu, entendeu? É a serenidade. Eu acho, por exemplo, que uma permuta muito boa para quem tem restaurante, né? Você patrocinar atletas com comida é uma coisa baratíssima. Vamos falar do Karina, que a gente acabou de sair de lá. Exatamente. Uma coisa barata, onde você entra com comida e você ajuda o cara, você ajuda o atleta, o atleta ajuda ele a promover. Como é que tu vai fazer uma promoção de uma comida que tu não está gostando? É complicado. Pô, comendo assim, pô, tá bom aqui, não vai mostrar a realidade. Não dá, não dá. Só mostra a verdade. Porque a verdade se vende por si, né? Uma permuta, vamos falar aqui, uma marca que tu gostaria que te patrocinasse se eu fizesse uma permuta, por exemplo. Ah, Louis Vuitton, BMW. Tá bobinho aí. Perguntou, né? Vamos jogar para a Universa. Vamos jogar para a Universa. Vamos jogar para a Universa. Eu, por exemplo, com a Sporting Bet, por exemplo, que a Sporting Bet está nos apoiando mais uma vez. Sempre quando eu vou fazer um churrasco apurado eu pergunto, o ciclano, vai ou não vai? Não, não, porque não é esportista. A primeira coisa que eu falei quando eu vim aqui antes, eu falei, Rodrigão, Marcos, eu quero saber se o Vanderlei entra nessa... Pô, mas na hora. Me responder Verdun, o Vanderlei é diferente. Uma coisa muito legal que eu achei da Sporting Bet, eu fiz uma ação junto com eles. E vão fazer outra? Pode dar exclusivo. É, quando sair eu falo. É, é. Não podia falar, não podia falar. Não vai fazer nada. Uma coisa muito legal que eu achei da Sporting Bet é que a gente fez lá uma jogatina virtual, né? E na roleta tem uma mulher que roda a roleta de verdade com as câmeras e você aposta pela internet. E é um jogo real onde qualquer um pode se divertir. Quem gosta, né? O Tom Cavalcanti é o cara. Estava eu, tu, o Tom, o Whindersson Nunes, o Marco Luke e o Tiro Lipa. Foi muito legal. A gente se divertiu, a gente deu risada porque eles queriam mostrar que realmente a Sporting Bet tem essa parte online. Ainda mais na pandemia, quando teve a pandemia, então funcionou muito. E eu fiquei muito impressionado porque os caras nos deram 20 mil reais virtual e dos 20 mil eu consegui fazer 92. É. E depois perdeu tudo, então. Não, não, não. É que ganha e perde. Sim, é um abrigo. Mas se você fizer, pra quem sabe jogar, pra quem é conhecedor da técnica... Mas não é... E também, por exemplo, a gente tá falando de Sporting Bet, não é só... Tem o UFC, quem gosta de apostar nas lutas, né? Eles apostam em tudo? Claro, em luta, jogo de futebol, tem o basquete, tem vários. É só chegar lá e entrar no SportBet.com e a pessoa vai poder, né? O Bruno vai botar o link da SportBet também, entendeu? E é legal, tu gosta de apostar, Vanderlei? Quando tu vai pra Las Vegas e tu gosta de fazer uma apostinha? Gosto. Com um palpite, dá o teu palpitezinho ali. Quem tu acha que vai ganhar, Vanderlei? O fulano ou o ciclano? O que tu acha? Tu gosta de botar um dinheirinho num cara? Gosto, gosto. Acho muito legal. Gosto da adrenalina, porque quando você coloca... Você faz uma aposta, você já vê a competição de uma maneira diferente. Você já tá torcendo pro cara que se apostou. É. Então você já sente aquela... É verdade. Aquela gana, aquela vontade. Então já muda a competição pra você. Que legal. Então essa da permuta foi bem boa mesmo, hein? Claro que eu com a SportBet eu não tenho permuta. Eu sou embaixador há cinco anos já da SportBet. Com muito orgulho. Que realmente ali me apoiam no canal, me apoiam em tudo que eu posso imaginar. Eles estão sempre me apoiando com a SportBet. Agora o próximo comercial já. Vamos ter novidades. Agora vamos começar a gravar em abril. Tem mais uma aqui. O Eduardo quer saber. Esse aí conhece a gente legal, Vanderlei. Opa! E o Manolo, é namoro ou amizade? O Manolo é um personagem muito engraçado, muito divertido. Foi criado, né? Pelo nosso querido aqui. E... Mas o Manolo, ele é um cara que na verdade ele era meu amigo. De repente apareceu um outro cara lá. O ZR, como é que é? O ZR11? Quem que é lá? É o Zé Roberto. Aí eu fui ver. Falei, nossa! Por que que tá dando tanta atenção pro Zé Roberto? Inclusive é amigo meu também. Jogamos uma partida juntos. Zé Roberto! Tamo junto. É dos nossos. É, eu cliquei no Zé Roberto, quase 5 milhões de seguidores, né? É, o Zé Roberto tá bem. Tá forte, né? Tá forte, tá forte. Que baita atleta, né? É, atleta. 46 anos, bonito, né? Forte. Forte. Às vezes jogador de futebol, né? Jogador de futebol, né? Jogador de futebol, né? A gente jogava bem. É, magrinho. É, magrinho, é. A carcassinha não aguenta nem um peteleco. Mas nada a ver. Dá um peteleco, entendeu? Mas anda bem de bicicleta, joga bola. Atleta na atividade. Atleta na atividade. Impressionante. Show. Então vamos lá pra seguinte aqui. Tiagão. O Tiago quer saber qual foi a luta que você entrou com raiva de verdade. Sem ser profissional. Ó, tem gaivota, tem gaivota. Não é... Caracas. Não é... Tirivas, não? Não é Tirivas, é caturritas. 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 Eu tô... Eu acho que elas tão me seguindo. Quando eu tava lá em São Paulo... Elas tão atrás? Com o Rafinha Basso, elas passaram. Nossa, elas tão viram pra cá quando passaram lá. As caturritas do churrasco apurado. Tem caturritas. Então vamos lá de novo. A luta da raiva, né? O Tiago quer saber qual foi a luta que tu entrou com raiva. O raiva... Eu costumo dizer que o atleta... A gente... O cara entra, o pessoal fala... Ah, você tem raiva. Eu costumo dizer que o atleta não pode ter nem raiva nem pena, né? Se você tem raiva, às vezes você faz um golpe errado. Por exemplo, foi o que o Aldo fez com o McGregor. Que é uma puta cara. O golpe do cara do outro era um contra-golpe. Então o que ele fez? Entrou no jogo do outro. Ele ficou atiçando o cara há quatro meses pra fazer o que ele fez. Impressionante, né? Que sagacidade. Psicológico puro, né? Psicológico puro. Então... E outra coisa que você não pode ser abalado pela pena também. Uma vez já que eu senti pena... Ah, tem que ser lá também, né, Vandir? É que eu tava lutando, aí... Eu dei uma joelhada no nariz do cara. Quebrou o nariz do cara. Não foi a Heath Franklin, não. Não, foi o Kang Lee. Ah, é verdade. Tava junto, eu tava no corner. Tava no corner. Aí eu olhei pra ele. É o Dida também, Dida? Com o Kang Lee? Eu, o Dida e o mestre. Aí eu vi ele com o cara com o nariz sangrando e com a boca aberta, com uma cara de apavorado. Pô, eu sou o motivo. Me deu uma pena. Só que não tinha, não tem o que fazer. Aí eu fui pra cima dele no coach aí. Com pena mesmo. Eu tô com pena, mas se eu rachar aqui ele vai me dar um golpe. Exatamente. Um Kang Lee, um Bruce Lee, Deus do Deus. Um Bruce Lee bom pra caramba, hein? Tá louco, velho. Impressionante, é verdade. O cara... Aqui o Lucão quer saber. Até bem assim, Lucão. Ganha mais luta lutando ou chamando na permuta? Ah, permuta não é bosta, hein? Imagino. Pô, não dá nem pra comparar, né? É, depende da permuta, depende da luta, né? É. É verdade. Tudo depende. Tudo depende mesmo. Porque de vez em quando a permuta vem bem. Vem bem. Mas em ti... Não. Tudo na verdade tem um... Tudo é uma... Uma via de mão dupla, né? Sim. Tudo é aquele equilíbrio entre dar e receber, né? É isso que eu queria falar também sobre... Um pouquinho... Voltando um pouquinho da pergunta de antes, Fundy. Sobre o que tu falou da cabeça, né? De ficar com pena, não sei o quê, mas quanto tu acha que depende da cabeça e do corpo? Ou tem que ter uma combinação? O que tu acha dessa? Pode falar em porcentagem se quiser. Não, mas eu... Eu acho que o corpo... O cara ser campeão. O cara ser campeão. O cara virar campeão. O cara, quando ele tá bem treinado... Bem treinado. Bem. O cara sabe, porque o cara sabe... O cara que tem que se usar do mental é quando o físico já não tá correspondendo. Aham. Né? Porque o físico, ele não é trabalhado com palestra ou com nada. Né? Até esses tempos eu tava falando com um parceiro meu, né, cara. Aí o cara, né, faz algumas palestras e tal. Eu falei, cara, eu tinha tomado essa cerveja. Eu falei, ô, o negócio é o seguinte. Esse papo aí de autoajuda, de coach... Esse é tudo papo de segundo, terceiro, quarto e quinto lugar, cara. Pô, o Messi não faz isso. O Cristiano Ronaldo não faz isso. O Cristiano, você acha que, pô... O Neymar acorda e vai ver um vídeo motivacional. Não. O cara sabe o que fazer, cara. É verdade, é verdade. O cara vai e faz o troço. O cara consegue conseguir treinar, cara. Né? Então, eu acho que... Tudo é o esforço que você coloca no negócio, né? Óbvio, você tem um equilíbrio mental. Tudo ajuda. Tudo acrescenta o principal. Se você faz a coisa física, o principal é o físico. Se o teu trabalho é um trabalho mental, o teu principal é o mental. É, eu acho que assim... Eu também penso assim... Bem parecido, Vanderlei. Eu acho que quando... Quando tu quer ser campeão, quando tu sabe que vai ser campeão, tu tem que estar na mesma linha, né? O corpo e a mente. Porque às vezes acontece o quê? A mente tá milhão, tô bem demais, mas o corpo não tá respondendo. O teu físico não tá tão bom. E às vezes é o contrário. O corpo tá, Deus do livre, 100%, mas a cabeça tá fraca. Então quando tu encontra o equilíbrio, tu vira campeão. Essa é a minha opinião. Eu já senti isso, né? Algumas vezes, né? Concordo com você. Não, e já deu pra se ver isso já em você, na tua postura, do teu jeito, né? Eu até tinha falado pra você uma época, olha, às vezes você é muito nice com os caras, você não precisa disso. É. Porque você é o cara que todo mundo gosta e tudo. Mas na hora do negócio ali, o pessoal quer ver a rivalidade é o que mais vende, né? Uma rivalidade, então... Quando você vai fazer a rivalidade com o seu adversário, tem que ser uma rivalidade sadia. Sim. Uma rivalidade que você sabe o que fala, pra não fugir das suas características. Uma tirada inteligente, né? Você ser inteligente na hora certa, realmente é muito pertinente. Porque eu acho que o Cono Magrago foi inteligente, tu era inteligente quando falava, o Chelsone inteligente. Inteligentíssimo. Eu tava apontando os dedos os caras inteligentes quando falavam, porque... Vamos falar assim, os caras que tentam imitar, né? Aquele Covid-Covid, aquele que eu tentei jogar o bumeranga, ele tava na minha frente assim, sabe? Eu tava testando, lembra? Eu toquei o bumeranga e ele tava bem na minha frente pegando ele sem querer. Esse aí também é ridículo, porque ele tentava falar e ia fazer, mas ele falava, xingava os países, falava... Então não tem a mãe de fazer. Não. Quando tu tenta imitar alguém, não dá certo. Outro é tu mesmo e faz uma coisa de verdade mesmo, senão não vai funcionar. Vai ficar feio. Feito aí, ó. Mais uma aqui, mais uma pergunta do PVG pro Vanderlei. Por que o apelido do Verdun é mongolão? Mongolão, mongolão é pela estatura. É. O cara alto, primeiro, ele não é elegante, porque não tem roupa que fique boa de cara alto. Os caras se vestem mal pra casa. É. Eu vou ter que te concordar contigo. É difícil. Os caras não tem coordenação motora. É o... Dançar, assim... Quando se mexe é feio. É. É. É verdade. Então... O... Dinamite... Pra ganhar uma gatinha nas antigas nadanças não dava. Meu Deus do céu. Ficava com a vassoura, né? Lembra? Às vezes, então... Às vezes, os caras não tem aquela sagacidade... Não tem aquela sagacidade mental de pensar rápido. A sagacidade é o quê? Essa palavra é nova, né? Sagacidade. É. Bora. É bom programa do cenário. Vamos lá. Vamos pra próxima. Acho que tu inventou. Não, não. Então, por exemplo, assim... Vou dar um exemplo. Vamos falar que é mongolão, né? Mongolão. É... De um a dez, hoje, agora, me vendo, quanto de um a dez eu tô mongolão? Ah... Um... Já teve mais. Agora tá uns seis e meio, sete. Pô, tá bom, tá bom. Melhorou bastante. Na época, né? Quando eu fico mais perto da luta, eu fico menos mongolão. Eu tô vendo. Né? Quando eu fico mais perto da luta, eu fico menos... É... Não, mas é também o jeito, a coordenação, tudo, né? Eu sei disso. Quando tá cheinha... Vou dar uns exemplos. Quando tá cheinha... É horrível. Eu tô meio... Não, tem que perder o pezinho. Tem que perder. Por exemplo, eu vou dar exemplos de mongolão. Pra gente ter uma noção. Sim. Pesão. Mongolão Afu. Rafinha Bastos. Rafinha Bastos. Nossa, isso é massa. Mongolão... Danilo Gentili. Mongolão do extremo. Isso aí é... É que nem o telefone. É dez plus. É esse mesmo. É... Tive outro aí que eu tava pensando assim... Cara que... Desengonçado. Desengonçado. Tem vários. Tem vários, né? Tem vários. É isso aí. Agora, o Leonardo quer saber. Quando vai andar de bike com o Verdun? Então... Eu tô agora... Na real, quem começou o negócio da bike foi tu. Sim. Tu que chegou todo mundo a andar de bike. Eu sempre gostei, mas eu tô andando muito mais pra te ver. Eu abro meu Instagram lá. Eu tô atuando de bike. Mostrando um pouquinho da cidade. Tu vai te eleger. É prefeito, né? Tô... Pensado. Mais ou menos. Estamos conhecendo bem a cidade, né? Uhum. Então, a bicicleta, na verdade, ela é um meio de transporte. Ela é um negócio onde você se socializa. É algo que você pode fazer com o teu filho, com a tua mulher. É algo que você pode fazer sozinho. É uma terapia. Até a terra também tava na bicicletinha. Isso não, sim. Um pouco meio esbordo. Eu vi que tava bobinha, assim, as mãos, né? Eu vi um dia, né? Tá indo bem, é? Olha aqui, Madeleine. Eu vi, eu vi. Tá indo bem. Estamos direcionando ela lá. É? Tá indo super bem. Agora comprei uma escadinha aqui. Tá bom. E esse negócio da... Explica porque as pessoas sempre criticam também que tu tá com uma bicicleta elétrica ou assistida. Essa é otimizada, né? Você pedala, ela otimiza a pedalada. Ah, é? Me dando um exemplo. Como é que seria? Se eu não pedalar, ela me ajuda. Não. Não. Tem a elétrica, sim. Tem uma que você acelera e vai. Essa é moto. Isso é moto, é moto. Não, desculpa. Não, desculpa, desculpa. Tá, acelerou. Não, tá certo. Nós já falamos da moto. Já falamos da bicicleta. Tá bem. Mas, por exemplo, a bicicleta, a minha bicicleta, ela acelera. É otimizada. Se tu pedala, ela vai te ajudar. Ela vai, exatamente. Mas se tu não pedalar... Mas você vai na subida, ela vai bem levezinha. Então eu tô usando mais como meio de transporte, né? Sim. Não tô usando assim tanto como exercício. Tá bom. Agora eu peguei uma outra. Mas igual é um exercício também. É um exercício, mas é bem menos, né? Entendi. É pra você ir num lugar e não chegar tão suado, algo assim. Tem a pergunta da bike ou não tem? Será que tem? É da Bravo Bikes. Ah. Espetáculo. É o pessoal. É o pessoal. Deixa eu falar. O pessoal representa. É a pergunta da casa. É a pergunta da casa? Não. Na casa não. Na casa não. Na casa, vai. Antes da pergunta. Antes da gente começar a fazer a pergunta. Adeus ali. Que o Edu quer saber. Qual foi o sonho de luta que o Wanderlei quis fazer e não deu, não aconteceu? Ah, eu acho que a única luta que faltou fazer foi a revanche com o meu fórum, né? Ah, é? É, porque essa luta já era... Não vai acontecer. Porque eu vou dizer que tá meio chato esse negócio. É. Porque fica falando lá, é coisa de cachorro legal mesmo. Então fala a besteira, não sei o que, fica... Se fosse pra ter feito, já tinha aceitado, já tinha feito. Não é, não vai fazer. Exatamente. Não quer fazer, não me enche o saco. É, é isso aí. Porque na verdade é aquela coisa. Eu falo, olha, eu falo o seguinte pro pessoal. Se você não quer fazer, não enche o saco. Não fica falando. Porque tem cara que você fala um monte de merda do cara, você encontra o cara e não dá nada. Tem cara que nem liga, mas tem cara que você fala merda do cara, o cara vai falar e tem parceiro. Como já teve a situação de eu encontrar aí em Las Vegas, né? A última vez que a gente se encontrou, que ele passou por mim assim. Aí eu tava aí, o Thiago Silva, eu olhei, o cara me olhou e eu falei, e aí, 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 aí. Como é que vai fazer? Eu fiz assim, ele fez assim, eu fiz assim, eu fiz assim. Se ele fala qual é que é? Não, eu falei. Eu respondo qual é que é o quê? Eu falei qual é. É, qual é que é o quê? É, ele falou qual é, qual é que é o quê, não sei o quê, fica na tua. Isso. Já vai, já vai, né? Aí, rolou. Ah, na antiga era engraçado, né? Quando eu era criança, né? Quando eu era aquele, na ombra, na ombra, na ombra. O que é que é, rapaz? Ele fica só no ombrinho, né? É. Aí fica naquele chutinho, dá o chutinho. Até começar o pé. Não, mas também, às vezes, só até o último que toca, né? Ah, mas... Aí fica... Fica chutando, cara. É, tem, né? Tinha, tinha, né? Tem em tudo, Vitor. Porque o meu Inter... Eu vou chamar a Teia para responder essa aqui. O Inter está em bom dormir. O Joá. O Joá perguntou aqui, ó. Se ele participaria do BBB. Pá! Então, eu, inclusive, fui chamado. Tu também? Não, para o BBB. Eu também fui. Para a Fazenda? Fazenda. Fazenda? Me chamaram para a Fazenda. Explosivos, explosivos. Me chamaram para a Fazenda e me chamaram para um outro reality que ia ter aí. De casais e tal. Ah, é? Tu ia Teia? É. Mas daí eu falei que não, né? Que eu falei, pô, é... Não. Não saber, né? Até não iria também. Até uma mulher elegante. É. Não iria num programa desses aí, de casais. É, é. Esses programas, na verdade... Casais formadinhos, não é real mesmo. Não é casal. Eu não acredito muito também. É, né? Mas do da Fazenda, por que tu não foi para a Fazenda? Eu não fui porque, na verdade, eu me conheço, né? E aquela coisa, chega todo mundo alegre, todo mundo feliz. De repente, pô, você já tem uma coisa que você não gosta. Eu já sou meio real mesmo. Se eu não gosto, eu já falo. Tem pessoas que, quando não gostam, você nem percebe se gosta ou não gosta. E tem pessoas que é transparente. Você gosta, gosta. Não gosta, não gosta. É. E eu falo, pô, eu vou acabar dando uns tapas em alguém ainda. Não vai ser legal. É complicado. É queimar o filme, né? As pessoas não entendem isso, né? As pessoas não entendem. A vida é um grande ouvir histórias, né, cara? Você tem que ficar ouvindo as histórias do povo. O povo convém contar a história disso, contar a história daquilo. Você tem que saber que história vale a pena ouvir e que história não vale a pena. Tem umas histórias que é só para deixar saco. Só para estar ligado. Só para estar ligado. Eu achei legal porque eu me lembrei agora também de falar um pouquinho. Até falei com o Zé Roberto também. Sobre esse negócio do mimimi, né? Que tem mimimi hoje em dia. Antigamente eu podia falar uma brincadeira YouTube, se a gente fosse pequeno, brincar, te botar um apelido. Hoje em dia a gente não pode. Não pode nem chamar, por exemplo, a Karina chama o meu irmão de nega. Ou nega, não sei o que, opa, negabete, a gente chama de negabete direto. Mas hoje em dia a gente não pode porque é o preconceito, porque é uma coisa mais, né, às vezes tem preconceito, tem várias coisas que acontecem aí. O que tu acha do dia de hoje? Tu acha que mudou muito do mimimi hoje? Não pode mais brincar com um amigo ou falar alguma coisa? Porque quando tu chama um cara de negão, não é por racismo. E aí negão, qual é que é? Chamar um cara de negão, o outro já te olha meio, pô, chamando um cara de negão, o cara não está se importando. Mas o outro que está do lado se importa por isso, entendeu? É, eu acho que a gente hoje em dia está tendo o tal do politicamente correto, né? Que é um grande faz de contas, né? Que é, por exemplo, o pessoal que usa a máscara. Aí chega em um lugar, está todo mundo sem máscara. Aí, vamos filmar, todo mundo coloca a máscara. É. Então, está sendo tudo um grande faz de contas, né? Está todo mundo meio que se fazendo, tanto de vítima, né? O Vanderlei, para acabar então, aqui estamos chegando no final do nosso churrasco provado com o Vanderlei. Eu quero saber um negócio, o que é que tu, atualmente, assim, o que tu gosta de fazer? Qual é o teu objetivo? O que é que tu está pensando agora na atual, assim, que tu está aproveitando na vida mesmo? Está bem? Trabalhou bastante? Qual é que é a situação de hoje? É, não. Eu dei um tempo agora que eu... Um tempo para poder... Porque, na verdade, aquela história do atleta, às vezes, você passa muito tempo da vida fazendo o que tem que fazer. Você acorda de manhã, você tem que ir para a academia, você volta para casa, você come, você dorme, depois... E essa rotina durante muito tempo. Então, você passa muito tempo fazendo o que você tem que fazer e fazendo muito pouco o que você quer fazer. Agora, que eu estou mais devagar nas competições, né? Eu estou fazendo muito o que eu quero fazer, né? Estou desenvolvendo... Por exemplo, uma coisa que eu não tinha era hobbies, né? Eu não tenho hobbies, não tenho o costume de me reunir com amigos, por exemplo, coisas que eu não fazia. Só porque a gente via amigos na academia, né? Não tem essa coisa de você sair para ver um amigo. Você via os amigos na academia e depois, né? Não tinha essa coisa. Eu estou, também, agora, entrando em outros ramos de negócios, né? Minha esposa vai abrir uma clínica, né? Curado! Aí, conta um pouquinho disso aí também. É uma clínica muito legal. É uma clínica que tem aqueles aparelhos que você coloca o pé na água, ele limpa o corpo. Ah, que eu vi várias vezes que eu estou fazendo. É, tem uns aparelhos que eles limpam áreas do cérebro. É uma medicina quântica, né? Medicina interativa. Muito legal. Muito legal. Porque usa a tecnologia para você... Usa a tecnologia a favor da saúde. Porque, hoje em dia, a saúde só é... Só é usado o remédio, né? Só é usado o químico. Não é usado tanto o eletrônico, né? Usado tanto o que não tem efeito colateral, né? E um outro empreendimento que eu estou entrando também agora, eu vou entrar na área dos apps. Eu estou comprando um app, que é um app de venda de caminhões e máquinas agrícolas na internet, como Webmotors, né? Que vai ser o Pesados Web. Máquina. É um que a gente viu... Vou colocar o link ali, vou colocar o link. A gente viu que essa necessidade... Já começou, já? A gente vai lançar o app agora mês que vem. Tirado. Está sendo finalizado e... Entra no aplicativo. Entra no aplicativo. Qualquer um pode fazer o seu anúncio. Realmente ótimas oportunidades. Muito boa ideia. Porque conciliou uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito de coisas usadas, né? Porque antigamente eu não tinha dinheiro para comprar o novo. Eu comprava de um jornal, comprava muita coisa usada, né? Aí comprei videogame usado, comprei colchão usado, comprei cama usado. Eu queria comprar as coisas melhores para a minha casa, mas eu não tinha dinheiro para comprar novo. Então, qual que é o intuito? O intuito é fazer com que as pessoas façam bons negócios, né? E adquiram produtos, tendo acesso a produtos num preço razoável. E posso melhorar o seu caminhão, melhorar a sua coletadeira, a sua máquina agrícola, né? Legal, legal. Então, aproveitar a vida é um objetivo legal. Aproveitar a consciente e ao mesmo tempo fazendo os negócios que você gosta de fazer. Porque tem muita demanda, né, Bandier? Muita coisa. O Bandier vai fazer uma propaganda, fazer não sei o quê. Fazer uma presença. Palestra, Bandier. Palestra também. Então, junto com isso eu estou fazendo propaganda, estou fazendo filmes. A gente fez dois filmes no ano passado. Você fez com o Tirulipa? Tirulipa. Eu tinha feito um outro antes também. Com quem tu fez o outro? Eu fiz uma produção onde eu fiz um vilão. A gente fez também lá no... Desculpa, eu te tornei, Bandier, mas aquele do... O Kickboxer lá na Tailândia? O Kickboxer na Tailândia, exatamente. Qual que é esse do vilão, desculpa? Esse do vilão vai ser lançado agora em julho. É esse mesmo. É esse mesmo. Vou botar na legenda também. E outra coisa que estou fazendo muito legal agora, eu estou treinando o meu filho, né? Estou focando no meu filho. Muito legal, velho. Estou louco. Eu vou com ele. Aí as pessoas falam, por que você não treina o teu filho? É. Eu falo, cara, mas olha... É diferente. Boa, 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 boa. Tem gente. Tem gente que só faz isso. Tem um treinador que ele está lá, ele tem equipe, ele está o dia inteiro, ele puxa a manopla, ele vê o cara... Você acha que... Eu sei puxar a manopla também, mas o cara que só faz isso é um especialista. E aqui nós estamos com... Estou com o Dida, né? O Dida que está direcionando o Thor na parte técnica. Até chamo o Dida para falar sobre isso. Dida! Chega aí, Dida. O Dida vai falar um pouquinho sobre isso. É, o Dida que está direcionando o Thor na parte técnica. A gente começou a falar um pouquinho sobre o treinamento do Thor. Pode botar um pouquinho para trás, Dida. Primeiramente aí. Pode botar mais para trás, está muito colado, Dida. Aí, Dida, agora sim. Opa, é! Armadilha, armadilha. A gente começou a falar aqui. Esse aqui, para quem não sabe, é o Dida. Professor da evolução Thai, uma das melhores equipes do Brasil. E o Dida está sendo o treinador do Thor aí para poder virar um campeão. Ah, é um grande campeão porque está treinando. Mas a gente está falando justamente isso. E aí, Ivan? Mas olha só que legal, né? O Dida... Quando o Dida entrou na academia, o Dida era o irmão do Maurício. Que era o irmão dele que é mais velho, né? Sim, sim. Que era o nosso amigo. O Dida era um velho. Era um garoto assim. Umas duas gerações abaixo do que eu. E eu vi o Dida crescendo, vi o Dida se desenvolvendo como atleta. E hoje o cara é o meu treinador. Que legal. Treino eu, treino meu filho. Então, para você ver como... Na verdade, quando você quer, sabe? A luta, você pode se encaixar em vários... Em vários setores. Sim. O Dida está sendo um professor agora... É fantástico. Uma coisa, um adendo aqui. Por exemplo, o que tu falou. Ah, por que tu não treina o teu filho? Porque é diferente, né? É... Tu vai exigir mais... Eu não sei. Uma coisa de... Tu tem um cara com medida para poder treinar o teu filho. Pô, passa a bola. Deixa o cara ter a oportunidade também para poder mostrar o serviço dele. Que ele faz muito bem. Mas eu acho que é complicado eu treinar a Júlia para fazer natação ou luta. O que for... É brigar muito com ela. Eu acho que é estragar um pouquinho a relação, Daniel. O que tu acha disso? Não, com certeza. Eu tenho meu filho aí com cinco anos de idade, né? E realmente... Com isso. A nossa cobrança... A nossa cobrança sempre vai ser... E... De não perdoar, né? Vamos, filho. Aqui, sim. Aqui, eu tenho que ser certo e tal. E isso acaba afogando e assustando um pouco, né? Sempre. Eu acho que trabalhando junto com os amigos ou com o professor, fica uma coisa mais leve. Daí quando ele entender, aí você só dá aquelas fatias. Faz assim. Então você dá os toques de ouro, né? Traz de casinha, os toques de ouro. Mas é legal trabalhar junto com alguém paralelo ali, né? Sim, sim. Eu encaro assim que cada um é de uma maneira. Às vezes você vê os menininhos na internet. Bem pequenininhos. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Fazendo a casa do Manópolis. Aí de repente o cara pensa, pô, meu filho é desse tamanho e não faz. Tá atrasado. Tá atrasado. E não é. Às vezes você vai ver um menino desse e o cara nunca vai chegar a fazer uma luta. O cara só faz e vindo dali e deu. Porque cada um tem um tempo. Cada um tem um tempo de se desenvolver. Cada um tem um tempo de amadurecer. Não pode. Já o cara fica muito tarde, né? O cara fica muito velho. Mas dentro de um cronograma assim, normal, cada um se desenvolve um tempo. Eu tenho uma história engraçada. Porque eu tinha uma programação minha na minha cabeça com meu filho, né? Aí é lógico. Você tinha programado tudo. Não. Para mim, ele já tem na mente dele tudo. Está tudo montado. Só tem que agora executar. E desde sempre. Eu falei, olha, quando tiver cinco anos eu vou te treinar. Então, eu brinco com ele, né? Cinco minutinhos. Tá com cinco. Aí quando ele bateu cinco anos, ele falou, pai, agora vamos treinar. Eu peguei e levei para a academia. Aí eu falei, vou te aquecer igual aos atletas. E ele me aquece igual aos atletas. Porque ele sempre leva ele na academia para olhar o treino e tal. Mas é aquilo. O meu medo é que ele não lute. Que eu aperte ele como acontece muito. Ele sabe que vive no meio. Ele sabe que tem filhos de lutador que falam de luta. Mas isso aí é em tudo, né? Às vezes o cara tem outro emprego. O filho não quer trabalhar no emprego do pai. Isso você repete. Mas daí eu falei, cara, eu não quero errar, né? Eu quero fazer uma coisa bem sutil com ele. E eu quero realmente que ele vire lutador. Como o Vanderlei fala, né? O que o filho faz até os 17, 18 anos de idade, né? Então é isso que a gente sempre fala. Tem que colocar arco marcial, né? Para essa geração, para os filhos. É uma coisa muito importante. A gente sabe que a gente treina desde criança. A importância que é dar arco marcial. Eu não sei se com 28 era criança, hein? Caraca! Eu tinha 20, 20, 20. Começou com 20? Você não tinha feito nada antes. Eu não acredito. Eu fiz um dia de Karate. 20 anos? É. O termolo não teve uma energia. Não era bad, não. Eu tento botar na capoeira, mas não rolou, não. Mas aí a dedicação é... Hoje não é eu na capoeira, velho. Nossa! Olha o bonecão do posto. O bonecão, você pega o bonecão na capoeira. E daí eu peguei e fiquei assim, cara, eu não quero errar, né? Quando ele bateu os 5 anos, eu vi que eu tentei dar aula para ele, já fiquei nervoso e tal, não sei o quê. Não sei o que rolou, eu vi o filho do Cobrinha. Ele tinha acabado de ganhar um campeonato. Cara, eu vou trocar uma ideia com o Cobrinha. Eu também... Tem as exceções também? Tem as exceções. Aí eu liguei para o Cobrinha. Cara, tire uma dúvida. Pai, papai. Qual é o segredo? Eu quero que meu filho siga e que seja campeão igual ao seu. E eu lembro, foi no dia que eu falei com o Enzo, faz 5 anos que eu ia treinar ele. Eu fui treinar ele e deu errado. O Jacob, ele já fica aqui, ele não chuta, ele não consegue ficar focado. E eu não sei... Eu trato criança igual adulto, né? Eu não consigo, né? Eu falei, beleza. Daí eu peguei Cobrinha dele e disse, o negócio é o seguinte, cara, vou te falar o que eu fiz e como dá para fazer. Aí ele pegou e falou assim, eu peguei meu filho e sempre... Nunca falo, vai, vamos treinar, uma coisa séria. Sempre disse, vamos se divertir, vem aqui, vamos aprender e sem obrigação, cada dia ele vai pegar alguma coisinha. Aí eu falei, cara, eu já cheguei no pé no acelerador, com 5 anos, meu filho. Eu estava errado. Aí eu falei, cara, eu acho que era para rolar mesmo essa informação, porque você deu dicas de ouro, porque eu ia tratar meu filho agora mais de sério, né? E eu relaxei. Então, o jeito que eu estava fazendo com ele estava certo, que era brincar, vem aqui, fica brincando. Uma vez eu lembro que... De um pai com a filha, assim, brincando mesmo. Uma vez eu lembro que um atleta meu estava no meu ator, e eu sempre nessa, eu olho o meu inteiro, porque eu quero muito que meu filho lute, eu tenho esse grande interesse. E eu perguntei para o Royce, ele estava no ônibus, eu perguntei, Royce, como é que foi com você? Como é que vocês fazem? Como é que foi feito com a família de vocês, que todos lutaram, né? Aí ele pegou e falou assim, e ele falou, cara, é assim, eu deixava as crianças ali, e daqui a pouco foi indo. Deixando eles brincandinhos ali, tipo, sempre aquela coisa, eles faziam o treino deles aqui, e deixava as crianças ali, quando eu vejo. E quando eu vejo, e é o que eu faço, eu levo meu filho para a academia, e deixo ele brincando ali. Quando eu vejo, ele já está dando um chute, um soco, brincando armelope com alguém. Então isso agora, agora estou com informação para carregar ele nessa jornada. Que legal. Dida, falando um pouquinho do Thor, que te chamou justamente para te contar um pouquinho da tua experiência, com o Enzo também, mas com o Thor, como é que está sendo treinar o filho do Vanderlei? Foi muito bacana, né? Participar desse projeto, né? Do Vanderlei, do Thor, e dessa história, né? Como o Vanderlei mesmo falou, eu tenho todo esse percurso, eu quando era muito novo, já idealizava, já vi o Vanderlei como herói, e eu falei, cara, tem que seguir esse espaço. E hoje está trabalhando com ele, ele está trabalhando com o filho dele, para mim, é uma grande honra, né? Que a gente sabe, como é meu filho, ele coloca onde você acredita, né? E saber que ele está acreditando novamente no meu trabalho. E o Thor, é muito fácil trabalhar com ele, ele é um CDF, ele escuta bem, né? Eu gosto de ser aluno também. Tu gosta de ser aluno também? Tu gosta de ser aluno, ou tu gosta de ser, entendeu? Eu gosto de lutar. Então, tu gosta de ser aluno para poder aprender, né? O Dita já também gosta de ser... Não, segue 100% que fala. E o Thor, você vê que isso é legal, você vê que ele tem aquele interesse, você passa a técnica para ele, aí no outro dia ele vem, hoje a gente está fazendo três vezes, na segunda, quarta e sexta, aí ele vem no outro dia, pega uma informação, você vê que ele se alimenta, você faz uma técnica boa, ele curte, você vê que ele vibra de felicidade, pega pá, já grava na mente, aí faz, aí a gente trabalha umas técnicas, códigos que a gente já está falando, já está trabalhando, e já vê que ele tem um volume, a força, agressividade, você vê que eu quero fazer que nem um pai, quero fazer assim, você vê que ele tem a... ele busca a informação dele, né? Como tu fala, é a nova geração, né? Eles recebem a informação de uma forma mais fácil, mas eles também, o que é o Thor no caso, ele está fazendo totalmente a lição de casa, a gente está fazendo a parte dele, e está mostrando os resultados, a primeira luta foi 30 segundos, e é onde o Thor me conquistou, daí o Andy até falou, cara, eu não tinha pensado assim, é verdade, daí eu e o Thor, eu e o Andy conversando nos bastidores, pô Andy, vamos arrumar uma luta de boxe, mas o menino tem mais experiência, não sei o que, é do boxe, daí a gente queria arrumar alguém no kickboxe, daí, vamos arrumar alguém no kickboxe, não pegar esse do boxe, do boxe, vamos mais uma, o boxe estava com 14 lutos e 13 vitórias, e o Thor é 1-0, kickboxe, mas o Thor é um trabalho nosso, daí o Thor, dentro do esforço dele, fazendo os treinos na academia, ele está fazendo tudo, tudo que você perde, ele está fazendo, então ele está cumprindo a parte dele, e daí eu e o Van Deck, ficamos naquela e tal, e vamos, e ficou naquele será, aí o Andy me ligue, e falou outro dia, eu conversei com ele lá, e ele falou que quer se testar, quer ver como é tudo, é, que legal, veio dele, isso é legal, ele mostrou que quer mais do que a gente, às vezes, cara, é isso que precisa, é isso que falta nessa galera, que falta muito atleta, eu querer mais do que a gente, mais do que o treinador, e já dá para ver que ele já, aconteceu muito contigo, muito, pô, é, de tu querer mais que o cara, e tu sabendo que o cara tem potencial, e o cara não vai, mas é aquilo, como a gente está falando aqui na entrevista, estou acompanhando, é exatamente isso, ver que a mente não tem, não tem questionamento, não tem nada que você vai vender o teu sonho, não tem nada que vai te friar, não existe nada maior do que isso, então quando eu pego um atleta novo, com apoio, com ajuda, com o DNA de campeão dentro dele, cara, para mim isso é um ouro, poder trabalhar, e fazer parte dessa história, e, muita coisa, muito legal, então vamos acabar agora, já que o Dida está aqui, deu o depoimento dele, vamos acabar com o quadro, hashtag cu de cachorro, não precisa ser de alguém, pode ser, para alguém, pode ser, não é que eu queira isso, não é bem capaz, sabe que eu não sou assim, pode ser alguém sim, e, ou pode ser uma situação, preconceito, babá, o que daí tu vai escolher, olha para aquela câmera, quando ele atua aqui, hashtag, cu de cachorro, vamos começar com o Dida, hashtag cu de cachorro, daí tu desenvolve a tua ideia, entendeu, hashtag cu de cachorro, dá aquela câmera lá, pode ser essa aqui então, essa aqui né, vai, então, meu hashtag, 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 cu de cachorro, vai para os preguiçosos, então, acho que para a galera, que questiona, que argumenta, principalmente para a galera, eu acho que, o sucesso, não é só para o atleta, o esforço, o esforço é para todo mundo, eu não falo, a luta é uma luta diária, o acordagem é uma guerra, uma batalha, esse oxigênio, a gente está respirando, não está de graça, tem que valorizar, isso tudo está acontecendo, e o preguiçoso, é o cara que sempre, ele abre o olho, ele pensa, ele fica negociando com ele, então, se você é um cara, que tem esse perfil, de ficar sempre pensando, será, será ou será, quando vê já foi, então, cu de cachorro, para quem, sempre dá força para a preguiça. Boa, gostei disso aí, Dida, foi boa. E aí, Vandy, vai lá, o meu hashtag cu de cachorro, não vai para, eu acho que para quem é trapaceiro, para quem é trapaceiro, ou quem engana alguém, com a vontade de enganar, querendo trapacear alguém, eu acho que, não existe nada pior do que isso, você mais cu de cachorro, do que se enganar alguém querendo enganar. E tem, né Vandy? Tem, 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 mas, como eu costumo dizer, as vezes as pessoas acham que estão, se dando bem, dando golpe em alguém, mas muito pelo contrário, você não vê ninguém que esteja bem, ninguém que esteja vivendo bem, às custas do sofrimento do outro, é impossível você se dar bem, às custas do sofrimento do outro. Vai se dar bem naquele momento, que ele tenta enganar ali, de repente, mas no futuro vai estar bom. Eu costumo dizer, que isso é como diz o Matheus Jesus, que falou, da César quer de César, você tem que dar para a pessoa que ela quer, se essa pessoa é tão pequena, que ela vai se satisfazer com uma quantia, ou com alguma coisa, então tudo bem, acho que, não tem problema, acho que, o futuro cuida, o universo cuida, de tudo, e você também, acho que você, devolver o mal, o mal, você vai estar sendo igual a pessoa, então, sabe, se alguém te fez alguma coisa, sabe, você não precisa conviver com a pessoa direto, acho que, como eu costumo dizer, você tem que conhecer as pessoas, se você conhece as pessoas, você não pode esperar, um amigo da cachaça, que ele seja, o cara que está ligado de manhã, para o cara, numa madrugada, se vai precisar do cara, ele vai estar dormindo, e não acorda, exatamente, então, se você souber, o que você pode esperar de cada um, já é uma grande coisa, você não pode esperar da pessoa, que ela não pode estar. Então, o teu hashtag, curte cachaça, vai para o sete um, o sete um, o sete um, esse mesmo. Então galera, eu queria agradecer muito, ao Vanellay, a Aldida, que fez a participação especial, com a gente, também no final, falando um pouquinho do Thor, e Vanellay, muito obrigado, essa aí, já estava sendo muito esperada, a galera queria muito, todo mundo pedindo, porque os meus seguidores, são praticamente os teus também, não sei, porque eu tenho 1.100, tem 1.800, campanha, 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 1 milhão, 1 milhãozinho, 1 milhãozinho, 1 milhãozinho, também, sabe muito, foi muito legal, agradecer a todos os patrocinadores, olha o James, olha o James, olha o Santa Sport, valeu galera, tamo junto, hashtag, churrasco e papurado com o Vanellay, hey! hey!